Música Olá, a quinta-feira vai começar com o sol na maior parte do Rio Grande do Sul. Porém, ainda pela manhã uma frente fria avança e deixa o céu nublado, trazendo chuva para as regiões sul e sudoeste do estado. À tarde, o mau tempo chega às outras áreas. A temperatura mínima deve ficar em 16 graus e a máxima em 34 graus. No Vale dos Sinos, o sol predomina pela manhã. À tarde, haverá pancadas de chuva contra ovoadas. A temperatura varia entre 25 e 32 graus. No Vale do Paranhana, a quinta-feira começa ensolarada, mas no decorrer do dia o tempo muda e chove contra ovoadas. A mínima fica em 25 e a máxima pode chegar a 30 graus. No Vale do Caí, o sol aparece pela manhã, mas à tarde dá lugar a pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 26 e a máxima de 31 graus. Na região das Hortências, o dia também começa com sol, mas logo ocorrem pancadas de chuva contra ovoadas. A temperatura varia entre 19 e 24 graus. No litoral norte, os banheças terão companhia do sol pela manhã, que aparece entre poucas nuvens, mas à tarde chove contra ovoadas. A mínima fica em 23 e a máxima em 30 graus. E o Vale do Gravataí também terá um amanhecer ensolarado, seguido de chuva durante a tarde. A temperatura varia entre 24 e 32 graus. A temperatura varia entre 25 e 32 graus. E aí E aí E aí